Risco de privatização da Justiça, falta de funcionários e magistrados e críticas ao mapa judiciário foram as farpas lançadas ao governo de Passos Coelho esta quinta-feira, na abertura do ano judicial que decorreu no Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa. A instabilidade inerente aos processos de transição próprios de qualquer mudança organizacional acresceram as dificuldades causadas pelas faltas de funcionários e magistrados, sem esquecer a não publicação do Estatuto do Ministério Público. A Justiça está a ultrapassar uma depressão catatónica. Somos nós e também os funcionários judiciais aqueles que afinal o Ministério da Justiça nunca quis efetivamente ouvir que temos suportado as pesadas reformas e garantido com abnegado sentido de responsabilidade o regular funcionamento dos tribunais ameaçado pelo colapso dos sítios. Estamos conscientes que para ser mais célula e mais próxima se impõe revisitar o mapa judiciário. Somos confrontados de várias fontes por insistente indução ideológica à fuga do contencioso para formas de justiça privada. Um caminho para a privatização da justiça. Mas a Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, fez um balanço positivo dos quatro anos da anterior legislatura. Acabei de apresentar um elenco sumariado que é emblemático daquilo que foi sempre o nosso timbre ao longo desta legislatura que agora termina. Dutar o país de mais e melhor justiça. Temos recentemente a abertura do concurso e colocação dos 600 oficiais de justiça, dos 400 guardas prisionais, dos 120 agentes da Polícia Judiciária. Será a última vez que assiste a esta cerimónia na qualidade ministra da Justiça, mesmo que a coligação PSD-CDS forme governo. Paula Teixeira da Cruz já declarou que não tenciona continuares a ocupar o cargo.